Se eu fosse algum rei Fosse o teu senhor Eu proclamava A tua boca um reinado meu O teu corpo no Meu santuário Se eu fosse algum rei Teu imperador Eu ordenava Teu coração a gostar do meu Cada dia teu Meu calendário Inventava canções de rei Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Inventando canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Se eu fosse algum rei Fosse o teu senhor Fosse o teu senhor Eu proclamava A tua boca um reinado meu O teu corpo no Meu santuário Meu santuário Se eu fosse algum rei Teu imperador Teu imperador Eu ordenava Eu ordenava Teu coração a gostar do meu Cada dia Cada dia teu Cada dia teu Meu calendário Inventava canções de rei Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Inventando canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Inventava canções de rei Conquistava o teu amor Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Desobedeceria a lei Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Onde tudo começou O nosso amor O nosso amor